Galera, antes de começar o vídeo, eu tive que gravar esse áudio pra pedir, galera, pra vocês deixarem um like. Se a série Vida de Jovem não tiver muitos likes, eu vou parar de trazer, porque não tem sentido ficar trazendo uma série que vocês não deixam o like, que vocês não mostram que vocês estão gostando, beleza? Tá assistindo agora e você não é inscrito? Se inscreva, não custa nada, se inscreva pra ajudar o canal. Se a gente bater 400 mil inscritos até dia 30 desse mês, eu vou postar uma semana direto de Vida de Jovem, beleza? Então se inscreva, deixa o like, mano, e se possível compartilha os vídeos pra poder ajudar. Quanto com vocês, galera, o Zé que Gangue Mercenário não abandona, é nóis, fique com o vídeo aí. Vida de Jovem não abandona, é nóis, fique com o vídeo aí. Vida de Jovem não abandona, é nóis, fique com o vídeo aí. E aí, mano, como é que tá aí, atividade aí na comunidade? Atividade na live, mano, mas aí, cadê o Alisson que até agora? Mano, o Alisson teve que fazer uma correria aí, mano, teve que pegar uma motinha, andar 100km, velho, pra fazer um corre aí, dê uma droga aí, velho. Ô louco, mano, mas tá de boa lá com ele, sozinho ele consegue? Sozinho ele consegue, mano, ele levou uma mina com ele aí, tá ligado? Porque agora só anda com as minas só, tá ligado? Mas tá de boa. Eu tenho, deixa eu te falar, vou te dar o papo aqui, mano, você vai ficar de bobeira, mano. Eu descobri, eu descobri onde que mora a namorada daquele arrombado lá, mano. Ô louco, a namorada de que, do miolo? Do miolo, do miolo, aí, ó, isso aí. Aonde, mano, vai querer passar ela? Ela aperta, ela aperta, não, não, vou querer passar ela não, vou dar ideia nela, meu parceiro. Ih, qual foi, mano? Tá ligado, tá ligado? É, eu, eu, eu descobri onde ela mora, viado, eu vou lá agora, por isso que eu ia te chamar aqui e vou chamar o Paçoca, porque o, 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 o Alisson não tá aí, então vou chamar o Paçoca, Paçoca é atividade, tá ligado? Mano, você não acha que vai dar treta não, mano? Não vai dar não, vai dar não, rapaz. A gente invadiu aquela parada, ela cheia de sangue nos olhos, quase fomos pegos pela polícia aí, e vamos fazer as paradas certas agora, tá ligado? Que eu, eu pegando essa mulher, se eu conseguir pegar essa mulher, mano, é, a gente consegue várias informações aí que a gente não vai conseguir nunca. A gente consegue até ele, mano. Até ele, então é isso aí que a gente tem que fazer, chega aí, vamos pegar, vamos pegar uma motinha aqui, vamos lá. O Paçoca fica lá no final da favela, lá na contenção lá, mano. Como é que vai ser, vai cada um em uma ou vai nós dois na mesma? Não, tanto, não, pega essa daí que a gente vai ter que dar o bonde pro Paçoca pra ele lá com a gente, tá ligado? Ah, tô ligado, pode ir lá então. Vamos lá, é lá no finalzão mesmo, viado, o Paçoca fica. Lá no final da favela? Lá no finalzão, lá no finalzão, ele fica lá na atividade, só no, só no, tá ligado? Aviãozinho, filho, mas o moleque é atividade, tem que ver, mano. Aquele dia... Mas aí, esse lance da droga aqui do Alisson, não é muita droga pra trazer, não é? Não, 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 ele foi lá tipo provar, tá ligado? Pra ver se a gente compra. Ah, sim. Pra ver se a gente, é longe pra caramba, mano, mas fazer o que, né? Aqui, 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 ó. Qual é, meu irmão? Beleza, mano? E aí, mano? Tá na atividade aí? Pô, mano, você fica aqui, você fica aqui, ó. Meu dente de ouro, velho. Perdeu o quê? Caraca, mano, é. Meu dente de ouro, velho. Meu dente de ouro, o cara tá... Mano, vendi uma moto pra pegar aquele dente, velho. Caiu aqui, eu não tô achando mais não. Mas aí, manda o papo aí, pô. Mas aí, o dente caiu, pô. Ah, fui tirar ele, pô, pra limpar, mano. Tem que dar uma limparada, né? Esse você não escova dente, não, mané? Esse cara não escova dente, não, mano. Caraca, mano, que onde é essa? Ei, deixa eu te dar o papo. Deixa eu te dar o papo. Deixa eu te dar o papo. Hoje, a gente veio aqui, mano, te convocar pra poder fazer uma atividade com nós aí, mano. Fazer uma missão, tá ligado? Missão pra nós, né? Fechou? 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 Atividade? Atividade? Demorou a atividade, então, né? Aí, aí, RD. Aí, RD. Esse cara aí tá... Paçoca de exposição. Paçoca de exposição, mano. Na moral. Mas aí, por que seu apelido é Paçoca? Você entregava a Paçoca? Ah, mano. Ele entregava amendoim dele. Pô, mano, eu tive uma infância aí braba, velho. Vendia Paçoca aí, tá ligado? Ah, bota o fé. Foi mal, então, velho. Foi mal, então, mano. Aí, tá ligado? Eu até pintei o cabelo, mano. É por causa disso, assim, mano. O que que tem a ver, pô? O que tem a ver? Caralho, que viagem é essa, mano? Esse aí que você tá puxando aí é do bom, hein, viado? Esse aí que você tá puxando aí é do bom, hein? Tá doido? Vão lá, vambora lá, vambora lá. Ele vai comigo ou vai contigo? Tanto faz, mano. É melhor ele ir com você aí, né? Pra mim, tanto faz, mano. Só quero ir pra essa missão logo, truto. Então, cola aí, cola aí. Você não encosta nem mim, não, hein? Ô, R.D., deixa eu te dar o papo. Tá ligado a praia lá? Onde tem... Tô ligado, mano. Onde tem mais as lojinhas, tá ligado? Onde tem aonde? Fala de novo aí. As lojinhas, aquelas lojinhas. Ah, sim, sim. Eu tô ligado. Então, lá no calçadão, mano. Eu só sei chegar na casa dela se a gente chegar nessas lojinhas, tá ligado? Vão partir. Então, me cedo, mano. Então, vamos partir, mano. Na praia, tio. Só vamos, mano. Vão partir. Ô, paçoca, ô, paçoca. Fica na atividade, mano. Que nós vamos fazer uma missão aí. Fica na atividade, mano. A missão não é de bobeira, não, mano. Fica na atividade, mano. Tá pensando que a gente vai na praia zoar? Tá pensando que a gente vai na praia zoar, ô, R.D., tá pensando? Ih, mano, tá na cola aí, viado? Tô aqui, mano. Tô aqui. Ô, TJ, se liga, mano. Dá o papo. E se tu miolo tiver lá, mano? Acho que não vai tá não, viado. Acho que não vai tá não, viado. Acho que a gente vai, tá ligado? Só dá uma conferida mesmo se a mulher mora lá mesmo. Tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Mas a gente tá na atividade, mano. Vamos ficar de longe primeiro, pode crer? Não, ficar de longe, ficar de longe, tá ligado? A gente tem que ir, tá ligado? Tem que ser esperto, mano. Que esses caras aí, mano, derrubou o patrão lá. Essa parada aí, eu tô com sangue no zóio até agora, mano. Quando chegar lá, passa a fita, demorou? Passa a fita de quê, doido? Passa a fita de quê, mano? Passa a fita de quê, mano? Passa a fita de quê, paçoca? Não, do que vai ter aí, mano. Tô ligado que agora não, pô. Só segue as instruções do TJ. Que o TJ manda tu fazer, tu faz, pode crer, mano. É, ô, paçoca, paçoca, resumindo, resumindo, a gente vai lá, mano, tentar pegar a mulher do miolo, viado, tá ligado? TJ, vamos pegar a próxima à esquerda aí, mano. Pegar o quê? Vamos pegar a próxima à esquerda. Beleza, eu já tô na reta aqui já, mano. Porque tem uma delegacia aí na frente, mano, é uma delegacia. Ixi, eu já tô em cima dela, mano. Pois é, só desce aí, mano. Desci, desci aqui, ó, desci aqui, ó. Aí, o solzão dá até pra curtir uma praia se a gente não encontrar nada, hein. Caralho, vou dar um mergulho, vou dar um mergulho. É, aqui, mané, a gente vai ficar moscando aqui. Mano, eu tô trepadão aqui, mano. Vamos descer aqui que é melhor, mané, ó. Tô trepadão aqui, mano, você tá de tiração. Eu tô trepado também, só que a gente vai ficar moscando aí, curtindo a água do mar, pô. Aí vai dar caô. Nossa, essa água deve estar geladinha. E agora, mano, pra qual lado a gente vai, TJ? Rapaz, vamos pra... Ei, mano, na moral, vamos andar no calçadão aqui, mano. Vamos andar no calçadão aqui, vamos... Rapaz, esquerda aí, B10, décimo calçadão aí. Cuidado pra não atropelar ninguém. Cuidado aí, mano. Não, não, tô na atividade, mano. Aqui é filé, ó. Aqui é filé pra andar. Tá vazio hoje, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. As lojinhas que tu tá desejando é aqui pra baixo aqui, mano. Essas aqui, aqui na frente aqui, eu acho, ó. Essas aqui, ó, tá vendo? Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, mano. Caraca, eu não tô lembrado direito onde é a casa dela, mano. Deixa eu dar um... Deixa eu... Chega aqui, velho. Chega aqui. Caramba, a bichinha mora e a gente fez pra praia, velho. Mora, mano. Mulher de patrão, né? Você quer o quê? Caraca, mano. Chega aí, para as motos aqui, mano. Para as motos aqui. Vamos, vamos, vamos dar uma... Tô indo aí, mano. Eu vou, eu vou dali da areia... Ih, rapaz, deixa eu guardar minha pistola aqui. Eu vou ali da areia ali, mano, que eu vou ver mais ou menos de onde que é, mano, essa... Essa casa aí, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Que daqui da areia dá pra olhar mais amplo. Vocês estão aonde, mano? Tô aqui, marca aí. Rapaz, vocês estão chegando, velho. Cadê vocês, pô? Caramba aí, velho. Cara, essa arma é pesada, cuzão. Ah, vocês estão vendo? Agora eu tô te vendo, mô. Agora eu tô te vendo aqui, pô. Achou, achou, mano. Ei, mano, cuidado com essa arma aí, doido. Vocês estão armados até os dentes, hein, velho. Coloca na mochila aí, crazy, pô. Coloca na mochila aí, pô. Ó, vou olhar daqui, ó. Daqui, daqui dá pra ver, mano. Eu acho que a casa dela é lá pro final, ó. A gente tá no lugar errado, tá ligado? Ô, louco, mano. Eu tô te seguindo, mano. Eu também, mano. Não, não. Ó, chega daqui, ó. Pra lá... Não, é porque esse calçadão é todo errado, mano. Ó, pra lá é no seu... Pra lá é a bicicleta. Pra lá... Acho que é pra lá, mais pra perto do... Eita, pô. Aquela estátua de tubarão ali. Rapazinho, rapazinho, rapazinho. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Eita, mano. Olha o miolo sentado ali, ó. Olha o miolo sentado ali, ó. Eles, eles, são eles. Ixi, viado. Vem pra cá, vem pra cá, mano. Mas vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar. Não, 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 não. Tá doido, rapaz. Tá doido. Imagina o tanto de gente, o tanto de segurança que deve ter em volta aí. Se eles verem a gente aqui, não é tão no sal, pô. Mano, mano, olha lá, pô. Ele tá sozinho, a moça ali, ó. Tá ele, a mulher que eu falei aí, doido. A mulher dele. Nossa, ele que é a mulher dele. Você viu? Gostosa, né? Mulher, dá um, hein, mano. Olha lá, pô. O que que a gente vai arrumar, mano? Tá rebolando na cara dele, mano. Mano, não sei, mano. Não sei, velho. Na moral, eu tô com medo, tá ligado? De chegar lá. Olha lá, ele lá, ó. Tá perto da moto. Eu vou ficar no meio dessas paradas aqui. Eu quero esquentar o palco. Fica de longe, TJ. Fica de longe, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui. Só, só, só na observação aqui, velho. Eu vou ficar aqui nesse carro aqui, mano. Eu vou ficar nesse carro aqui, pô. Ele tá bem ali, velho. Olha lá a mulher dele, velho. Caraca, como é que nós vamos fazer agora, mano? Caraca, bicho. Essa mínima ideia. Essa mulher, essa mulher, mano. O quê? Eu vou ficar de longe dando cobertura e tu resolve. Qual é a RD? Tem silenciador aí na mochila, não, mano? Tem não, pô. Tem não. Pode crer. Eu vou ficar lá no final da praia, lá. Pode crer, TJ? Pode crer, então. Pode crer, mano. Vai pra lá, ó. Porque a casa dela é pra lá. Agora eu tô... Agora eu tô ligado? Me situei aqui, ó. Ela é pra lá, ó. Lá pro final. Beleza. Aí, na moral, como é que um bicho fez dele? Só dinheiro mesmo, né? Olha só que mole gata, doido. Rapaz, como é que esse cara consegue, mano? Na moral, tem que levantar aqui, velho. Na moral, doido. Que mole gata, mano. Na moral. Pode ver a gente aqui não, velho. Pode não. Ah, levantou, levantou. Não, fica aí, fica aí. Fica aí na atividade, ó. Subiu na moto, mano. Tá saindo, mano. Tá saindo, tio. Subiu na moto, mano. Vamos ver. Vamos ver pra onde eles vão, velho. Vamos ver pra onde eles vão. Abaixa aí que eles devem passar por aqui, mano. Tá baixado. Relaxa, relaxa. Aí, foram pra lá. Foram pra lá. Vamos correr pra nossa moto. Chega aí, chega aí, chega aí, mano. Vai, 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 vai. Caraca, meu irmão. Aí, eles ali, eles ali, ó. Cuidado, cuidado, mano. Vem pra cá, vem pra cá, mano. Vem pra cá. Aí, caraca, passa aqui, mano. Se esconde, se esconde, mano. Volta, volta, tio. Se esconde, se esconde. Caraca, quase que ele me viu, velho. Aí, passou, passou. Passou, passou, passou. Olha lá, olha lá, ele tá lá no passado. Caraca, mano. Atividade, atividade. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá. Cuidado, ele tá parando ali, tá parando ali. Volta, volta, volta. Não, não, tô atrás da árvore aqui, mano. Aí, vem, 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 vem. Foi embora, foi embora? Foi, foi. Caraca, velho. Minha doce ficou lá na mochila do RB, tio. Caraca, ficou. Vai lá, bora, 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 bora. Pega a moto ali, mano. Pega a moto ali, tio. Caraca, foi certo. Deixa eu pegar essa vermelha aí, mano. Deixa eu pegar essa vermelha aí, mano. Na moral. Caraca, decide, tio. Deixa eu pegar ela aí. Caramba. Tá vacilando lá. Bora, 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 bora. Tô indo, tô indo já, tô indo já, tô indo já. Caraca, ele foi pra lá direto, né, ô paçoca. Foi, foi, mano. Segue reto aqui, segue reto aí. Eu vou pela areia, mano. Não vou botar a cara, não, que eu não sou doido. Cadê ele, mano? Tá, achei, 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 achei. Cuidado, tio. Não, 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 tô de boa, tô de boa, tô de boa. Calmei, 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 que eu vou ver o que ele vai fazer ali, mano. Calma, mano, que eu tô aqui atrás aqui, tio, mano. Tô aqui fazendo a cobertura aqui. Relaxa aí. Mano, acabei de ver eles ali, ó. Não falei? É ali que é a casa dela, mano. Tô vendo ele ali na frente com ela ali, ó. Vou ficar aqui atrás da árvore aqui, mano. Caraca, moleque. Tô vendo ele ali, ó. Tô vendo ele ali, ó. Olha lá, olha lá. Será que ele vai entrar, mano? Achou eles? Achei, achei. Olha lá, ele tá metendo o pé, mano. É só deixou ela ali só, só deixou ela ali só. Vamos passar ela, mano. Vamos passar ela, tio. Que passar, doido. Cê é louco, mano. Que passar o quê? Olha lá, olha lá, olha lá. Ele vai ficar... Ele meteu o pé, ele meteu o pé, mano. Deixa a minha outra aí, deixa a minha outra aí, que eu vou lhe chamar ela ali, mano. Aqui, ela tá aqui na frente, ela tá aqui na frente. Opa, 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 opa. E aí, novinha? Oi, pessoal. Oi, tudo bem, tudo bem? Tô falando com você mesmo. Seu nome é... Seu nome é Ashley, né? Se eu não me engano. Mas onde é que você me conhece, hein? Não, eu te conheço aí das quebradas aí, né, mano? Cê é conhecida aí nos baile funk da vida aí, né? Então a gente conhece. Baile funk? Olha, tô sendo você um pouco familiar pra mim, viu? Tá me achando familiar? Acabei de ver, acabei de ver você ali na praia ali, acabei de ver você na praia ali, acho que você tava com seu namorado e eu gostei muito, entendeu? Por isso que eu tô aqui conversando com você, tô ligado que não devia mais... Nossa, aquele ali... Aquele ali é o meu noivo, a gente... É, é o Miolo, né? Tô ligado. Tô ligado quem é ele, mano. Tá ligado? Meu Miolo, você conhece ele de onde? Eu sou o TJ, você já ouviu falar de mim? Você é o TJ? Sou o TJ, pô. Nossa, que... Que isso, hein? Olha, depois eu falo com você, tá bom? Não, 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 volta aqui, volta aqui, você não vai a lugar nenhum, não, calma aí, calma aí, doidona. Calma, por favor, não faça nada comigo, por favor. Não vou fazer nada com você, não, não vou fazer nada com você, nada que você não queira. Ele vai te matar se eu souber que eu tô falando com você. Ele vai te matar? Meu Deus do céu, eu vou matar você, louco. Eu tenho certeza, mas olha aqui, deixa eu te dar uma ideia, mano, deixa eu te dar uma ideia. É, ele não precisa de saber nada que a gente vai fazer, entendeu? Mas você é louco, eu nem conheço você, mano. Vamos lá, olha só, deixa eu te falar, você tá com ele por quê? Que ele é feio pra caramba, mano. O que ele te dá, eu te dou em dobro, entendeu? Pode contar aí, pode anotar. O que ele te dá, eu te dou em dobro. Aparência não significa nada, meu bem. Aparência não significa nada, então por que você tá com ele aí, pô? Esse cara aí é feio pra caramba, doido. Esse cara, o cara marginal, você vai tá com ele por causa do dinheiro, tô ligado. Ah, que coração. Ele tem um ótimo coração. Coração, deixa eu te dar o papo. É isso que eu tô te falando, eu te dou o dobro que ele tá te dando. É só isso, tá ligado? Dobro? O dobro, o dobro. Vamos montar na minha moto ali, ó. Eu esperei porque, tá ligado? Eu quero fazer as coisas escondidas. Eu não posso sair aqui, TJ, se eles me encontrar aqui. Se tiver um capanga dele olhando, eu tô morto. Não tem, não tem. Eu tava te vigiando ali das antigas já, entendeu? Não tem. Tá ligado? Vamos montar na minha moto ali e vambora pra favela. Ninguém vai saber, não. Ninguém vai saber, não. Vai ser só eu e você e acabou, entendeu? Então vamos, então vamos. Então vem, então vem, então, novinha. Ali, ó, minha moto é aquela vermelha ali, ó. Ali, ó, atrás daqui, ó. Isso aqui, ó. Vai ali, vai ali rapidinho que eu vou dar o papo aqui, porque o cara tá na contenção aqui. Aí, mano, aí, peguei, peguei. Cortei nas ideias. Cortei nas ideias. Passa o rádio pro RD, vai lá buscar ele, que ele tá lá no final da areia lá, que eu vou levar ele lá pra favela, mano. Vou lá, vou lá. Vou buscar ele lá, vou buscar ele lá. Demorou. Opa, e aí? É Ashley, né, seu nome? Sobe aí. Sim, sim. Sobe aí. Vambora. Ai, eu não sei. Eu não posso ficar andando por assim com você, o TJ. Ele vai me matar se encontrar aqui. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Aqui nós é atividade, entendeu? Se ele vir tentar... A sorte tua. A tua sorte, TJ, que você é mil vezes mais bonito que ele. Pois é, e eu vou te dar em dobro ainda do que você dá pra ele, entendeu? E eu quero que você me dá... Beleza. Aqui, ó. Eu vou lá pra favela, mas ninguém pode saber, entendeu? Ninguém pode saber. Só eu e você. Só eu e você. Ai, Deus do céu. Tu vai me levar pra favela agora, meu Deus do céu. É, ué. Mas lá é mais seguro. Lá é mais seguro. Você quer que a gente vá pra onde? Lá é mais seguro. Lá fica eu e você e acabou. Ninguém vai invadir lá pra poder ir atrás de você, não. E ninguém vai saber de nada, entendeu? Porque lá não tem nenhum capanga dele, não. Quem bota a cara lá, não mete tiro, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Que loucura que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus do céu. Ele te deixou ali. Você estava bem? Ele tomando banho de sol de boa, né? É porque esse cara aí, você tá ligado que esse cara aí matou meu patrão, né? Você tá ligado já, né? Ele deve te contar as paradas tudo, né? Meu Deus do céu, eu não quero saber nada desse tipo de coisa. Não quer saber? Você tá namorando com o bandido. Você tá namorando com o bandido. Você quer o quê? Você quer ficar por fora do assunto? Entendeu? Eu não sei disso. Eu poderia chegar ali e te matar por causa que você é namorado do meu inimigo. Mas eu te achei muito gatinho, então eu falei, não, vou deixar ela viva. Prefiro dar ideia nela. Tá ligado? Meu Deus do céu, que loucura. Tá ligado? Não, mas aqui você pode ficar tranquilo que nós aqui é... O que eu quero de você é só companhia mesmo. Porque esse cara aí é um trouxão e a gente tem que fazer ele de trouxa. Beleza? Meu Deus do céu. Eu tenho que falar, falta muito pra te chegar ainda. Não, não. A favela tá logo ali. Eu vou acelerar aqui pra gente partir pra lá, beleza? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se você curtiu, mano, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai tá aqui na descrição. Vamos dar uma passada lá, mano. Se inscrever e colocar a tag lá vim pelo TJ, beleza? Dê dicas aí, vai aí no comentário. O que eu posso fazer com essa mulher aqui? Se eu posso coletar informações dela sobre o miolo? Dê suas sugestões. Comentem aí embaixo aí que eu quero ver. Eu vou ler o comentário de geral aí e vou ver as sugestões da galera, beleza? Tamo junto, velho. Até a próxima. Tchau, tchau.